Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com o Cube Factoryon aqui na nossa colônia que já está ocupando uma boa parte aqui dessa primeira ilha, né? Eu não sei direito como é que vai ser depois se a gente vai poder expandir para as outras ilhas, mas vamos seguindo aqui aumentando a nossa colônia. Eu já mandei construir mais duas fogueiras, uma aqui e uma aqui, para eu expandir essa minha área aqui de plantações. Eu tenho que pegar esse baú aqui também, ó, que eu não peguei ainda. Eu vou tirar todos esses matos que estão aqui e vou expandir minha área de plantação para cá. Por quê? Porque eles usam a água coletada também aqui do poço para regar as plantas, né? Então eu vou estar plantando mais coisa aqui ou já testando também a farm automática que tem aí, né? E aqui a gente tem um Inventory Target, galera, que eu vi escrito aqui que seria algo para a gente continuar progredindo na campanha. Agora exatamente o que seria a campanha eu não sei, mas a gente vai fazer isso aqui daqui a pouco. Ter cinco trigos, colher cinco trigos no caso, ter quinze tábuas, cinco tomates e clay, né? Temos que conseguir mais clay. Então o que a gente está precisando agora urgentemente é ir conseguindo umas clays. Também já vou mandar pegar mais pedra aqui se precisar para alguma coisa. E eu quero começar a, sei lá, utilizar aqui outras coisas que a gente possa estar automatizando, qualquer coisa do tipo. O que eu vi primeiramente que a gente pode usar aqui é a Horse Station. Então é uma estação de cavalo. A gente vai usar cavalos para estar fazendo isso aí. A gente precisa de trigo. Eu quero colher mais trigo antes de... Ó, aqui tem trigo aqui. Antes de a gente construir qualquer outra coisa e tal, eu quero colher trigos para não dar problema aqui, que não vai faltar para plantar e tudo mais. Tá, e aí vocês coletaram esse balquinho? Ah, acho que ele estava fora antes do esquema, não ia dar. Ó, a gente pode mandar tirar essas plantinhas daqui tudo. E eu dar uma expandida na minha área de prontação, acho, para cá. Então tá, gente. Vamos aí. E aí, eu acho que eu vou começar a dividir esses estoques aqui. De uma maneira um pouco mais organizada, tá? Então eu acho... Deixa eu pensar. Eu não sei até que pontos vai ser útil estar dividindo os estoques ou deixar assim por enquanto, né? Por enquanto... Olha, ele não dropou nada de argila, é? Ué... Pelo que eu entendi... Era... Talvez ali naquele lugar não tivesse muita argila mesmo, mas aqui... Aqui tem algumas, eu acho. Então eu vou mandar pegar aqui. Eu preciso de argila, gente. Preciso de argila. Vamos tirando as coisas aí e tudo mais. Bom, eu quero construir também a esqueminha do cavalo para... Para testar, né? Agora... Eu não sei se eu tenho como... Ah, eu acho que eu tenho como proibir. Não, não tem aqui. Não tem nenhuma... Ah, vocês me alertaram aí nos comentários, né? Que tinha duas abas aqui, ó. De pessoas, né? Então tem bem mais pessoas aqui. Ah, inclusive essa pessoa aqui não tá fazendo nada, então... Vamos colocar ela pra trabalhar aí. Pode ajudar na mineração. Também isso aqui, que eu não tenho o workshop ainda. Talvez a gente faça hoje. Os outros são pessoas que já estavam... Já estavam na colônia, então... Eles têm atividades. Porque aqui não tem atividade de coletar os recursos do chão, né? Então eu não sei se... Eu não sei se... Até que ponto vale aqui eu usar isso aqui. Os cavalos, no caso. Eu não sei... Se eu vou conseguir ter tanta utilidade pra eles por enquanto. Por enquanto. Só se eu quiser transferir os recursos de um lado pro outro. Talvez... Vamos testar aqui. Usar os cavalos só pra transferir um recurso de um lado pro outro. Alguma coisa do tipo. Só pra ver se vai ter uma função isso aqui. Eu quero... Tá. Vou criar aqui um... Um estoque. Um estoque pile aqui atrás do... Do workshop. Onde nesse estoque pile eu vou guardar só as pedras polidas. E as wooden boards. Então vai pra cá. Esse estoque vem pra... Como é que eu cancelo? Aí cancelei. E daqui... Não. Daqui vem pra... Da... Aqui. Estoque vem pra cá. Os recursos. E aí as madeiras e coisa vai pra lá agora. E aqui... Aqui ó. Horse Station. A gente vai colocar aqui na Horse Station. O wooden board. E pedra lisa também. E aí esse cavalo vai levar as coisas pra esse estoque. Só pra gente brincar um pouquinho aqui. Ver se vai funcionar isso aí. E aqui a gente vai pra cá. Desse estoque vai trazer aqui as coisas que já tá pronta, né? As pedras que já estão prontas. E as madeiras que já estão prontas. E... E vamos ver. Parece que as pessoas deram uma lagadinha. Uma impressão minha. Acho que deram uma lagadinha. Olha lá. O carinha vai trazer a pedra aqui. Tá. É. Vai trazer aqui, né? E o cavalo vai levar. Pelo menos foi isso que eu planejei, né? O cavalo vai levar pro outro estoque. Não. Não. Por que que as pessoas estão levando as coisas pra lá? Não era o cavalo que ela vai levar as coisas pra lá? Hum... Ah, eu acho, galera. Eu acho que o cavalo ele só leva de uma horse station pra outra horse station. Então, por exemplo, se eu colocar uma horse station aqui. Esse cavalo, eu posso dizer pra esse cavalo. É... Vim aqui pra essa horse station. É. Então ele só leva de uma horse station pra outra. Essa horse station eu posso... Mandar colocarem aqui pedra nela. Talvez. Agora, eu não sei como é que eu digo pra trazer as pedras pra cá, né? Trazer as pedras pra essa horse station. E minerar essas pedras aqui, por exemplo. Vamos ver. Esperar ficar pronto aqui pra ver se a gente consegue descobrir qual é os esquemas aí das horse station. Já o pessoal tá trazendo pedra lá de longe. Eu poderia usar os cavalos pra isso, mas... Por enquanto, eu ainda não sei bem o que a gente pode tá fazendo. Mas, bom. Vamos ver o que a gente pode construir mais. A gente pode construir o celeiro. Aqui básico. Pros animais. Eu só não sei se... Não sei se esse celeiro aqui faz os animais ficarem aqui. Ele já junta os meus animais que eu tenho. Ou não. Vamos construir aqui mesmo o celeiro. Só pra ter uma noção. E aqui eu tenho uma espécie de fornalha que vai produzir tijolos e carvão. Então, eu quero começar a produzir tijolos e carvão, galera. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui mesmo, pertinho do estoque. O que a gente tá fazendo por enquanto pra ver. E aí, gente? Como é que tá isso aí? Eu quero aceitar aqui pedra. A pedra bruta, né? E aí, aqui a gente aceita só a pedra polida. O certo é o pessoal levar as pedras brutas pra cá, né? Que aí o cavalinho lá vai trazer. De lá pra cá. Acho que é isso. Mas aí ele tá andando vazio aqui por enquanto. Mas tudo bem. Vamos ajeitar o outro cavalo. Pra ver o que que ele faz. Tá. Esse cavalo aqui. Vai na estação 2. E esse cavalo vai pra estação 1. O pessoal tá trazendo na mão. Por que que os cavalos não tão trazendo o negócio? Ai, ai, ai. Ah, tá. Aqui tem que aceitar agora não a pedra polida, né? A pedra bruta. Aí, senão não vai mesmo. Tem que aceitar a pedra bruta. Tem que levar a pedra bruta de um lado lá pro outro. Ainda não. Ainda não tá levando. Não sei qual que é. Deixa eu apagar tudo aqui de novo e refazer. Só que 1. Esse aqui fica só... Não. Esse aqui... Vem pra cá. E esse aqui vem... Pra cá. Tá. Eu não sei como é que faz pra descarregar coisas, mano. Tá. E agora aqui, ó. Eu vou tirar as coisas daqui pra cá. Porque senão ele tá... Tá bugando. A gente tira as pedras daqui e larga no estoque. Ah, galera. Faltou um negócio aqui, ó. Faltou clicar na estação. E também mandar vir os itens de lá pra cá. Tem que sempre ter a direção do item também. Igual eu arrumei aqui, ó. Das pedras que tava... Tipo, tava invertido. Tava do estoque pro horse station. E ter que colocar do horse station pro estoque. Agora só tem que esperar eles voltarem lá. Ver se a outra configuração... É... Vai ficar certo. Eu acho que a outra sim. É só pra dizer... É só pra dizer que eles tem que ficar indo e vindo. No caso, essa configuração. Mas se eu tivesse uma terceira... É... Uma terceira... Um terceiro estábulo. Eu poderia mandar vir do um pro dois pro terceiro ainda, né? Olha lá. Agora vai... Vai transportar aqui os itens. Então eu posso também mandar nesse lugar aqui. Ficar, por exemplo, o nem log. Porque aí eu mando o pessoal minerar... Aqui o... O espação aqui que tem. É... Isso aqui seria mais interessante se eu tivesse dividido o meu território. Porque se vocês viram aqui, né? Que eu tenho essas marcações do meu território vermelho. E aqui, ó. A gente olha que tem vários tipos de zonas. Tem a zona vermelha, a zona amarela, a verde e a azul escura. Então eu poderia pegar minha fogueira aqui e mudar a zona dela. Então eu poderia fazer duas zonas, por exemplo. Eu não sei. Eu acho que se eu mudar uma fogueira só... Ele muda tudo, será? Ou ele cria duas... Não, olha só. Ele criou duas zonas. Interessante. E eu posso mandar... Um funcionário meu... Deixa eu ver aqui. Alguém que até que seja bom de mineração. Tipo essa aqui, ó. Sasuke, ó. Eu posso mandar a Sasuke ficar só na zona amarela. Tá? Então agora ela vai só ficar minerando aqui na zona amarela. Os outros não. Os outros vão pra zona... Zona vermelha. Eles não podem estar na zona amarela. Eles não podem estar na zona amarela. Então eu vou colocar mais uma fogueira aqui. Nesses pontos aqui. Essa fogueira vai ser amarela também. Pra gente pegar o resto dos recursos que tem por aqui. Tá, eu mandei uma pessoa trabalhar na zona amarela. Cadê a pessoa? Ah, logo aqui tá no mercado. No workshop aqui. E nem é tão boa de workshop. Sai... Sai desse workshop. Não consigo tirar a mulher do workshop. Sai do workshop. Aí. Saiu do workshop. Isso. Deixa outra pessoa trabalhar aí. Pelo amor de Deus. Bom. Temos aqui então nossa fornalha. Por isso que o senhor vai pronunciar isso daqui. Então eu vou pronunciar fornalha mesmo. Então vamos produzir charcoal com madeira. Ou brick com charcoal e argila. Então por enquanto vamos começar com o charcoal. Deixa eu pausar aqui. O jogo tá meio se travando hoje. Tá estranho. Bom. Vamos colocar aqui um. Vou colocar um estoque só para charcoal ou não? Charcoal. Eu poderia colocar argila ali, né? Argila pra ficar mais fácil depois a outra produção. Argila. E charcoal. Charcoal. Aí. Vou botar só argila e charcoal aqui. Aí eu poderia até ter construído isso. Não posso virar agora, né? Virar pro outro lado. Mas a gente pega aqui. Olha só. Vou colocar... Vou puxar uma estradinha aqui. Uma estradinha aqui. Por enquanto. Tá de bom tamanho. Tá bom tamanho. Aqui. Tá. Então tá a pessoa que... Coisa... Ah. Eles não vão construir isso daqui. Que tá fora do acesso da zona deles, eu acho. Então eu tenho que mandar algum construtor. Uma pessoa que construiu. Construir lá na zona amarela também. Alguém que só construa. É... Esse cara aqui que só tá construindo. Parar na zona amarela. Construir lá pra nós. Esse... Esse negócio. E onde é que tá? Isso aqui tá fora da zona. Ah, eu posso, galera, fazer aqui... Tá. Uma área só de árvores. Que é esse grove aqui. Então eu posso fazer uma área de plantação de árvores. Só pra gente... Levar madeira, né? Agora, pedra, mineração... Eu acho que tem que fazer a query daí. Posso tirar essa tocha daqui. Acho que eu posso... Não da maneira essa to... Eu posso... Cadê? Eu vi que tinha um negócio... De terreno. Aqui, eu acho. Aqui, ó. Foundation Grass. O que é que precisa pra fazer essa Foundation Grass? Precisa de pedra. Pedra. Então tá tranquilo. A gente, ó. Coloca aqui Foundation Grass. Coloca... Aqui. E aí a gente pode ampliar. Ah, aqui tem uns mais plantinhas, ó. Por isso que eu não coloco colocar a Grass ali. Aí a gente amplia aqui o nosso... Nosso lugar de plantio. Aí eu coloquei Foundation aqui, mas ele não... Não deixou igual... Eu colocar a construção dessa de plantar árvore. Ali. Eu não sei. Bom. Vamos deixar assim. Aqui tem a ferramenta de desconstruir. Olha se eu consigo plantar umas árvores aqui, ó. Vocês não vão tirar esse negócio aqui, não? Acho que não vai tirar. Essa pessoa agora, você pode... Cortar a árvore aqui. Vai cortar a árvore. Cortar a árvore. Deixa eu clicar aqui nas nossas fogueiras pra ver o nosso território. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu posso fazer uma área grande de plantar árvore aqui depois. Nossa. Baita tempestade que chegou agora. Só que essa pessoa que tá trabalhando nessa zona, eu tenho que dar farm pra ela. Tem farm. Vai, o que é que precisa ter pra plantar árvore? Vai construir. Mano, tem uma tartaruga, mano. Comecei. Ah, eu já sei por que que eu não tô plantando aqui. Porque eu não selecionei o tipo de árvore. Pode ser oca aqui mesmo. Ah, eu acho que já dá certo. Olha lá. Tem uma tartaruga aqui, mano. Mr. Turtle. Bom. E aí, eu vou botar madeira aqui. E aí, também vai chegar logs aqui, ó. Nesse... Então, tá. Pelo menos foi relativamente um pouco interessante esse uso aqui dos cavalos. Pra nós, eu vou ter que organizar um pouco melhor, né? Que eu tava tentando entender aqui, né, galera? Como é que é esse processo aqui. Mas agora a gente já ficou entendido. Ficou mais fácil. Bom. Aqui nesse estoque que paiou aqui, clay e carvão, né? Então... Aqui a gente vem pra cá. Esse estoque aqui também vai pra lá. E aqui a gente produz charcoal. Por que que não tá produzindo charcoal? Que eu também tenho que vir desse estoque. Pra cá. Acho que é isso. Ah, eu tenho que selecionar alguém pra fazer isso, né? Também. Clean. Fornalha. Não sei. Vamos selecionar aqui algumas pessoas pra tá fazendo essa... Essa atividade. O que é? Tudo bem. Não precisa ser tantas pessoas assim. Vamos ver se alguém vai fazer o esqueminha ali. Comida aqui tá de boa, mas, né? Eu falei que eu queria plantar outras coisas. Por que que eu não posso plantar aqui nessa área? Não entendi. Por que que não... Por que essa área tá vermelha? De alguma forma isso aqui tá ocupando já. Agora eu não sei. O que que é isso daqui? Não vai dar pra fazer plantação aqui desse lado. Eu expandi o território aqui. Agora eu não sei. Não sei qual que é o esquema. Plantação desse lado. Vamos plantar trigo aqui. Porque eu quero começar a fazer, talvez, pão. Depois. Algo do tipo. A gente vai fazer o trigo. Um... Um estoque aqui. Esse estoque vai guardar trigo. Ok. Tranquilo. Aí, ó. Os cavalinhos trazendo madeirinha. Tops. Tops. Tá. E aqui, gente. Por que que ninguém plantou... Plantou as árvores ainda, por favor? Agora eu não sei se tem alguma coisa especial aqui pra plantar árvores. Ah, esse cara que eu coloquei, ele não tem farm. Mas a mulher tem farm. Ah, vamos colocar aquele cara só na zona amarela e tem farm pra ver se ele vai. Se vai plantar alguma coisa. Talvez a mulher esteja culpada, né? Por isso que ela não plantou. Aí, tudo bem. E aqui tem alguém trabalhando aqui? Tem. Tem alguém trabalhando aqui. Produzindo carvãozinho. Tá aqui o carvãozinho. Tops. Tops. Depois que tiver uma quantidade boa de carvão, aí a gente... Produz, né? Bricks. Que Bricks provavelmente vai ser útil pra outras coisas. Aqui eu tenho Query. Pra fazer Query, eu preciso de um tal de Betânium. Eu não faço a menor ideia como é que eu consigo esse Betânium. Será que tem como farmar aqui? Ou seria que ir pra outras ilhas? Não sei. Vamos... Vamos aqui mandar pegar um pouco mais de Clay e tal. E ver se acha o tal do Betânium. Que eu não sei, mano. Se vai ter tal do Betânium. Tem aqui também... Robot Workshop. Metal Workshop. Iron Block. Eu... Ah, imagino eu... Ah! Eu imagino que eu tenha que fazer primeiro uma Query. Não, tem que ser uma Iron Query. Mas eu também preciso de Betânium. Tudo vai precisar de Betânium. Como é que eu consigo Betânium? Ah lá, galera. Aqui agora, ó. Plantaram árvores aqui. O ruim das árvores é que ele não planta assim certinho. Mas pelo menos é um supply de árvores constante. Aqui a gente vai... De madeira constante. Isso aqui vai funcionar muito bem, eu acho. Dividir assim os territórios. Eu acho que vai ser uma... Uma boa. De verdade. Dividir os territórios. A gente pode aumentar aqui essa zona... De... De plantar árvore e tal. Plantar árvore. Leva pra cá. E aí daqui transporta pro nosso inventário principal. Pra nós fazer carvão. Fazer as outras coisas que tem que fazer. Eu acho, mano. Que eu vou dar uma pausada aqui nesses wooden blocks, wooden boards. Vou construir... Sei lá. Wooden parts. Agora vai que eu preciso disso aqui pra alguma coisa. Vamos construir umas wooden parts aí. Aqui... Cadê meu trigo? Não plantou meu trigo ainda? Ué, gente. Que estranho. Não tenho trigo. Será que eu tenho que... Estoque... Esse aqui não plantou trigo aqui ainda. Invalid soil. Ué. O que eu preciso... Bom, vou plantar tomate então. Consigo plantar trigo e plantar tomate. Que solo que tem que ter pra plantar trigo? Ué. Ó, aqui tem um solo diferente. Será que eu só posso plantar trigo nesse tipo de solo? No output estoque para a assina. É, eu acho que é, hein. Eu só posso plantar trigo nesse tipo de solo aqui. Então, talvez... Deixa eu desmarcar. Talvez fosse interessante... Tem como remover? Acho que é aqui. Não, sai, gente. Sai, sai, sai. Vou deixar por enquanto. Talvez fosse interessante fazer uma outra área. Posso juntar isso aqui na área amarela. Construir um outro... Um outro estábulo, né. Também mandar aí os cavalos estarem levando. Vamos aqui e tal. Aí, plantamos árvores. Bom. Acho que árvore não vai ter problema. Ah, eu só não sei se a galera que está aqui... A galera que está aqui vai comer lá e tal. Os outros ficam 100% do tempo aqui. Porque senão eles não vão estar comendo, né. Eu vou marcar eles nas duas áreas. Na área amarela e na área vermelha. Só para ter certeza que não... Quando vê a galera não está comendo aqui. É, elas estão com fome e com sede. A outra... É, olha aí. Está com sede. Eu ia morrer se eu não me ligasse disso. Caramba. E aqui, o jogo está sugerindo que a gente construa um brewing. Que produz cerveja, chá e outros tipos de drinks. Pode ser interessante para a gente. Então, vamos construir isso daí. Brewing aqui. Ok, vamos construir isso daqui. É bom ficar perto da água, né. Depois deixa eu ver aqui. Do meu estoque, da água, etc. Deixa eu colocar uma foundation aqui de grama. Eu acho que eu consigo daí construir. Isso aqui, aqui. É, exatamente. Aí, vamos construir isso daqui e ver o que vai precisar aí para fazer. Provavelmente deve ser berries mesmo. Que faz sucos ou vinho ou qualquer coisa do tipo. Talvez trigo faça cerveja. Mas não sei aí. Tem que ver. Se eu vou ter que plantar o trigo lá mesmo. Que tipo de solo é isso daqui? Não mostra. Olha só, eu posso clonar esse prédio aqui do estábulo. E ele está falando que copia tudo. Até os links. Então, deixa eu pensar se eu vou colocar isso aqui. Se eu copiar os links também. Aí eu posso apagar esse aqui, entendeu? Aquele lá ficar mais perto. Então, onde está minhas pedras e minhas madeiras. Por que vocês não andam pela estrada? Oxi, desgraça. Andam pela estrada aí para ir mais rápido, pô. Tá, eu construí um negócio aqui. O que a gente pode produzir? Ó, cerveja. Água e trigo. E isso daqui é flores. Eu vou deixar flores e água. Aí eu vou ter que plantar trigo mesmo lá, gente. Senão não vai dar. Vamos vir aqui, ó. Fazer. Fazenda de trigo aqui. Produz trigo. E aí coloca um estoque. Coloca um estoque aqui. Aí eu acho... Tem solos errados aqui. Mas eu acho que ele vai plantar no solo certo, né? Vamos ver se vai dar certo aqui. Tem um solo, ó. Que não é. Eu acho que é o apropriado. Mas vamos ver se ele vai plantar em outro solo. O trigo. A gente vai começar a produzir nossa cervejinha. Construiu lá o negócio? Eu acho que ele não copiou os links. Não copiou nada os links. Bom, vou apagar igual isso aqui. Ah, eu selecionei pra desconstruir e veio um carinha desconstruir. Agora... Será? Cadê o outro cavalo? Não, tá parado aqui. Então eu vou ter que reconfigurar, né? Isso aqui. Mas tudo bem. Rapidinho agora que a gente já entendeu. Agora que eu já entendi, rapidinho. Configura pra cá. Aí esse cavalinho vai e volta. E esse cavalinho aqui também, ele vai e volta. Ai, meu Deus. Volta. Volta. Ok. Ahn... E aí aqui só seleciona pra receber a pedra e as madeiras. Pronto. Acho que tá tranquilo assim. A gente coloca aqui a estradinha. Boa. Ah, boa, galera. Então é isso aí. Acho que os cavalinhos vão voltar a carregar tudo certo aí. Deixa eu ver se eles... Pegou, pegou certinho as paradas aí. E aí é que esperar o trigo nascer pra gente começar a produção de cerveja. Mas então é isso. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo de Cubo e Factório. Não se esqueça de deixar o feedback aí. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Amém.